Olá, tudo bem com você? Estou aqui aproveitando com meu amigo Pablo, que é o meu personal, um incentivador a uma vida mais saudável, com exercício físico, estamos nós dois, ele está me filmando agora, passeando aqui numa região rural, como você pode ver, estamos a 10 quilômetros de Itatuí, a cidade onde nós moramos, ainda temos mais uns 12 quilômetros pela frente, e paramos aqui nessa curva do caminho para fotografar, para contemplar essa construção aqui atrás, que com certeza, em tempos mais antigos aí, foi uma bela de uma casa. Nós não sabemos exatamente para que ela servia, talvez fosse um celeiro, alguma coisa assim, mas o que me chamou a atenção foi a degradação com o tempo. Infelizmente aqui neste planeta, neste pequeno mundo, perdido no universo, perdido porque infelizmente cedeu aos encantos do pecado, tudo aqui passa, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é degradável, tudo aqui vai se destruindo com o tempo, como é o caso aqui dessa construção, que com certeza foi muito bonita, mas agora já apresenta aqui os sinais do tempo, da entropia, da degradação, da destruição causada pelo passar dos anos. Só que quando eu vejo coisas como essa, e a natureza que se renova sempre ao redor, eu fico pensando naquele mundo em que não haverá mais nenhuma marca de destruição, de decomposição, de degradação. Eu falo aqui da nova terra, quando Deus nos dará então um paraíso restaurado, o Éden de volta, devolvido para aqueles que amaram a Cristo, aqueles que aceitaram o seu plano de redenção. Lá nós teremos casas belíssimas, teremos um apartamento especial na Nova Jerusalém, porque Jesus prometeu em João 14, que vai nos preparar, está preparando moradas para nós, mas teremos também, como diz Isaías no seu último capítulo lá, teremos aí a chance de construir casas para nelas morar, plantar vinhas, frutas, árvores e desfrutar desse fruto. Teremos uma vida maravilhosa, eu conversava com o Pablo aqui pelo caminho, vimos algumas cenas como esta aqui que você está vendo agora, de um lago bonito, mas ali tem cercas, ali também pessoas se preocupam muitas vezes com a segurança, e no céu, a nova terra, isso não mais existirá. Nós teremos segurança para sempre, seremos pessoas pacíficas, morando com pessoas pacíficas, com o nosso Deus ali pertinho de nós, e as casas nunca mais vão se decompor, e a nossa vida será eterna. Lugares como esse me fazem pensar naquilo que virá, e aquilo que virá será infinitamente melhor do que as coisas belas que vemos aqui neste mundo. Esteja preparado, Cristo logo voltará, e os nossos sonhos serão realizados. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.